Eu piquei, eu piquei, alto o vaso Eu peguei, se não falta de te ver aqui Seu tomo pequeno, beijo a doença, a boca é que é só sua Igual você, não vejo de minha terra, minha lua E você não tá ligado, tô apaixonado Ateja o coração desse pobre rei Diz pra mim aí, papai, não fala Fala não, se não falta de te ver Me salva essa que eu tô Diz pra mim aí, papai, não fala não pra mim, bebê Se não falta de te ver Fala que ele é seu, seu amor Ateja o meu coração, por favor De novo Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê Não fala não pra mim, bebê